O Pão de Açúcar baixou e os preços ficaram uma maravilha! Muita gente já descobriu isso! Sirva-se! Mortadela sadirá, quilo, 9,400. Galinha congelada vipal, 5,400. Frango sadia temperado, quilo, 7,900. E tem mais! Com força e economia sempre perto de você! Batata inglesa, 2,800 o quilo. Aguardente pirassununga, 970 ml, 5,750. Papel higiênico camélia com 4 rolos, 4,800. Pão de Açúcar, uma nova direção. Pão de Açúcar.